O grande desafio do mobile, na verdade o grande trunfo dele, é que ele está a todo momento com a gente. Então o consumidor pode ser impactado em qualquer momento. Então o importante para uma estratégia de sucesso é colocar esse consumidor em primeiro lugar e entender o que seria de mais relevante para ele. Nesse sentido, usando a tecnologia da geolocalização como um aliado, a gente consegue entender melhor não só o perfil do usuário, através do comportamento dele no mundo físico e dos locais frequentados por esse usuário, e também para entender o melhor momento para impactar esse usuário, que pode ser quando ele estiver nas proximidades da loja, do estabelecimento, ou até mesmo dentro da loja no momento de decisão de compra. Música Música Música